A UNITAL realizou na semana passada um encontro de apicultores do Vale e mostrou um novo equipamento para aumentar a produção de própolis. Apicultores de várias cidades do Vale estiveram reunidos durante o primeiro encontro de apicultores da região do Vale do Paraíba. O encontro realizado pela UNITAL e a Associação Modelo de Apicultura contou com várias palestras sobre técnicas de criação de abelhas. O evento de apicultura na Universidade de Taubaté está surgindo a partir de um convênio da Associação Modelo de Apicultura com a UNITAL, por causa do entreposto de mel que nós temos. Então, durante todo esse ano de 97, nós vamos ter um cronograma de atividades mensal para fazer também valer o convênio da Associação. E um objetivo principal da Universidade é reunir os apicultores do Vale do Paraíba, tentando fortalecer a classe apícola. Então, todos os meses nós vamos ter a oportunidade de encontrar com os apicultores, divulgar tecnologias novas e, enfim, dar o apoio para a entidade apícola do Vale do Paraíba. E hoje, como se encontra o espaço do apicultor no mercado nacional? O apicultor, produtor, tudo o que ele tem de produção, ele pode comercializar. O único dos dois problemas que eu diria dos apicultores em termos de Brasil é a concorrência com o mercado internacional e a falta de condição de manipulação dos produtos segundo as normas da fiscalização federal ou estadual ou a nível municipal. Então, por causa desse novo código consumidor, as novas exigências da fiscalização, o controle da qualidade, os apicultores não estão ainda totalmente atendendo a legislação vigente no Brasil. Mas isso é um processo que cada instituição em regiões aqui do Brasil está tentando superar como um entreposto da Universidade de Taubaté, fornecendo a possibilidade dos apicultores manipularem um produto de excelente qualidade e enfrentar o mercado de igual para igual de comércio exterior. Dentre os vários assuntos apresentados aos apicultores, um deles chamou a atenção. Um produtor de Minas Gerais mostrou um novo sistema de coleta de própolis. Adomar, como que surgiu a ideia de criar essa caixa de coleta de própolis? Olha, surgiu a partir da necessidade de a gente buscar uma qualidade e também a produtividade. Como a gente hoje tem um mercado bastante atraente, já estava na hora de a gente buscar essa qualidade. Foi a partir daí que eu desenvolvi o coletor de própolis, que é o CPI, coletor de própolis inteligente. Foram quatro anos de pesquisa e hoje já está aí no mercado. E você poderia explicar para a gente como que funciona esse invento? Ok. O funcionamento do coletor é o que a abelha faz. Toda abertura que existe em uma colmeia, a tendência da abelha é preencher esse espaço que está vago aqui. Então o que ela vem? Ela começa a preencher, fazer um ponteamento nessa abertura, criando guias de própolis. A partir que ela cria essa guia, ela começa a propolizar. O que nós vamos fazer? Olha que aqui já estiver cheio de própolis. Nós vamos fazer um corte ao meio dessa própolis. Aí nós vamos retirar essa segunda ripa. E nós vamos transportar essa primeira ripa para a posição da segunda. Então o que a abelha vai fazer? Ela vai preencher isso aqui de própolis. Ela vai criar uma barreira, uma placa. Você pode observar que a medida que foram retirando essas ripas, formou uma placa de própolis. Essa própolis está limpa, fresca e contém seus produtos ativos. Segundo as primeiras análises de Adomar, este novo sistema consegue aumentar a produção de própolis em até 5 vezes. Outra vantagem é que a própolis sai com mais qualidade do que no sistema convencional. Outra vantagem é que a própolis sai com mais qualidade do que no sistema convencional.